A Primeira-Dama de Angola, Ana Paula dos Santos, contou à entrevista que o marido faz um arroz muito soltinho. Ao ler esta revelação, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, Rui Machete, enviou um pedido de desculpas à Angola. Eu quero pedir desculpas ao Presidente angolano por apenas conseguir fazer um arroz tipo argamassa que, de certo, não se compara à iguaria que ele confecciona. Garanto, no entanto, que vou passar a ver o Masterchef para aprender a fazer um arroz tão soltinho como o José Eduardo dos Santos. Muito obrigado. A subida das temperaturas a anunciar a aproximação da Primavera tem dado um novo ânimo aos portugueses, desgastados por um longo inverno. Mas a mudança de estação traz algumas complicações a quem sofre de rinita alérgica. Não é assim, Luísa Sobral ? É verdade, todos os anos é a mesma coisa. Chega a esta altura. Chega a esta altura. os pólenes começam a andar no ar e eu fico ainda mais fanhosa. Nos concertos as pessoas gritam. Oh, Luísa, tira a mola do nariz. Mas eu não tenho nenhuma mola. É mesmo da rinite. Há-se a tree. Há-se a flower. Há-se children playing. Há-se... Eiii... Saltou-lhe mervilha do nariz, oh, Luísa. Olha, pois foi. Tu queres ver que eu tenho andado a cantar estes anos todos com a mesma mervilha do nariz ? Fiquei menos fanhosa agora. Olha, para casa, é verdade. Ai, agora saiu um caroço de pêssego. Ai, desculpa. Há quanto tempo é que este caroço estaria no meu nariz ? Oh, Chico. Oh, 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 Chico. Ah, pois já tenho mais qualquer coisa. Eu me aviso outra vez. Onde te foste meter ? Ainda sou um bocadinho fanhosa, mas isto agora é dos pólenes. Ai, agora saiu uma chave. É a chave de um carro. Ai, é a chave do carro. É que eu procurei... Ai, é a chave do carro que eu procurei por essa chave. E, afinal, estava no meu nariz. Se calhar também cá estava o telemóvel que eu perdi o mês passado. É bem possível. Acontece muito. Obrigado por ter vindo ao Portugalex, Luísa. E as melhoras ? Ai, obrigada. Vou só cantar mais um bocadinho para vocês. Tchau!